No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 principais erros que uma pessoa que está começando na área de UX ou UI costuma cometer. O primeiro erro é consumir muito conteúdo e praticar pouco. O que acontece? Quando a gente consome muita informação e pratica pouco a respeito daquilo, gera o que a gente chama de obesidade mental. Isso tende a gerar uma certa ansiedade ao invés de nos gerar confiança. E a confiança a gente adquire quando a gente pratica. O nosso cérebro ele realmente aprende alguma coisa. Quando ele aprendeu como fazer alguma coisa e quando ele pratica, quando ele faz aquilo. Quando a gente faz, a gente adquire real experiência. A gente consegue questionar, refletir sobre aquilo que a gente aprendeu. A gente consegue verificar formas diferentes de fazer aquilo. Consegue identificar erros que a gente está cometendo. E aí sim aquele aprendizado se torna real. A gente está no mundo hoje dos algoritmos. Uma vez que a gente busca uma informação, o algoritmo entende que aquilo é relevante para a gente. Começa a bombardear a gente mais e mais informações sobre aquilo. A gente começa a salvar post no Instagram, LinkedIn. Eu sei que eu faço isso e não leio 90% das coisas que eu vou passar lá para ler. Então, o que eu recomendo é estabelecer rotinas de estudo, onde você vai adquirir o conhecimento e rotinas de prática, onde você vai reforçar aquele conhecimento e de fato adquirir o aprendizado real sobre aquilo. Segundo erro é pressa demais para migrar para UX. Eu vi tanta gente angustiada, tanta gente, sabe, ansiosa, porque viu a pessoa que fez curso com ela, entrou em seis meses, conseguiu a vaga e ela ainda não conseguiu estar patinando um ano ali. Calma no coração, tá bom? Como que vocês... questionamento aqui aberto, tá? Como que vocês acham normal estudar quatro anos de uma faculdade, fazer cinco anos de alguma coisa, para depois buscar uma vaga no mercado de trabalho? Vocês acham fora do comum estudar seis meses, um ano, um ano e pouco e não conseguir sua vaga ainda? A gente calma tudo, na vida leva tempo, cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, você tem que entender, cada pessoa tem uma curva de aprendizado, cada pessoa tem um tempo disponível, diferente, para estudar e para praticar aquilo. Tem pessoas que têm muito mais tempo livre e conseguem exercitar, praticar e aprender sobre um determinado assunto, numa velocidade mais rápida que você. Tem pessoas que têm um background já de tecnologia, têm um background de design e vão ter determinada facilidade em algum aspecto, ou a pessoa já tem uma soft skill determinada já desenvolvida por experiências anteriores de trabalho, ou experiências anteriores de vida mesmo, que permitiram que ela tivesse uma determinada facilidade em algum aspecto do que engloba tudo que UX tem para oferecer. Então, calma, não se compare com os outros, tá bom? Tenha paciência, garanta que... O que está no seu controle de fazer? Garantir que você está aprendendo e praticando, que é necessário para entrar numa vaga, o que o mercado está pedindo, certo? Você precisa para conquistar a sua primeira vaga e buscar, né? As coisas não caem no colo, então você precisa ter ação, ter proatividade, se conectar com pessoas da área, se conectar com mentores e não desanime, gente. Vale a pena, se é algo que vocês estabeleceram para vocês, que vocês realmente querem fazer, migrar a diária, vale a pena, tenham calma, tá bom? Não se compare com as outras piores coisas que a gente pode fazer na vida, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, se comparar, tá bom? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem um processo, você tem que respeitar o seu e não parar de tentar, tá bom? As coisas não caem no colo, você precisa correr atrás de vaga, fazer inúmeras entrevistas sim, faz parte. Não, você vai receber e muito, tá bom? Caso ninguém tenha te falado isso, você vai receber muito, não, faz parte, faz parte do processo, continua, que uma hora vai dar certo, vai funcionar a vaga que você espera, ok? Terceiro erro, focar demais em hard skills e ignorar soft skills, que são as habilidades comportamentais, psicológicas, envolvem saber se relacionar, saber se comunicar bem de forma assertiva, de forma colaborativa, colaborativa, trabalhar de forma colaborativa, ser uma pessoa organizada com o seu trabalho, ser uma pessoa organizada com o seu tempo, com os seus arquivos, com os seus entregáveis, ter esse capricho, porque no final das contas a gente está trabalhando com seres humanos, está trabalhando com pessoas e essas habilidades vão fazer você ter um valor percebido desde a etapa de entrevista até quando você iniciar na área, quando você estiver no seu primeiro emprego. As habilidades práticas, elas são treináveis e as habilidades comportamentais também são, mas elas dependem mais de você treinar e exercitar isso. Caso você não tenha, é importante identificar quais são as soft skills que você precisa exercitar e melhorar, que vão te tornar um profissional e uma profissional melhor. A gente vai, a gente já fez uma live sobre isso, mas a gente vai publicar um vídeo em breve falando só sobre soft skills. Quarto erro, focar demais nos usuários e esquecer do negócio. UX, uma pessoa de UX, ela precisa entender sobre pessoas, entender o comportamento, necessidade e dores do usuário, mas isso precisa caminhar alinhado com os objetivos de negócio. Afinal de contas, não é o mundo mágico de Oz, não é a Alice no País das Maravilhas, o mundo mágico da empatia que a gente vai melhorar a vida das pessoas e tudo mais. A gente tem essa parte sim, e eu amo isso no trabalho de UX, foi uma das principais coisas que me fez despertar o interesse por essa área, porém, a gente vai, você vai trabalhar, provavelmente, ou já trabalha em uma empresa. Mas aí uma empresa, caso ela não seja uma ONG, ela é feita para gerar receita. E ela tem, cada empresa tem os seus objetivos, muitas vezes dividido por quarters, né? Por trimestres ou por semestre ou objetivos anuais. Você precisa entender quais são esses objetivos para alinhar a estratégia daquilo que você vai criar, que vai harmonizar com o que os usuários precisam, com as dores que você identificou lá na sua pesquisa e tudo mais. Isso precisa caminhar junto, tá bom? Isso provavelmente vai fazer um pouco mais de sentido a partir do momento que você conseguir a sua primeira vaga, a partir do momento que você já estiver trabalhando, mas é importante já ter isso em mente, tá bom? Que o UX precisa combinar o que os usuários precisam com o que o negócio precisa e para onde ele está caminhando. E vale lembrar que a inovação através do design, ela acontece quando a gente combina as necessidades dos usuários, a praticabilidade, que é a parte de tecnologia, e a viabilidade, que envolve a parte de negócio. Quinto e último erro é focar demais em métodos e ter pouca curiosidade. No processo de UX como um todo, desde a parte de pesquisa até a parte de design, a gente tem processo para tudo, certo? A gente tem diagramas, a gente tem matriz ST, a gente tem user flow, a gente tem uma série de coisas. A gente tem processo para criação de interface também, de estruturas, de criação de componentes, enfim. O problema é quando você se prende mais em preencher coisas, em preencher a matriz ST, em preencher a persona. E não tem curiosidade real sobre aquilo, não tem uma preocupação genuína em entender qual que é o raio do problema que você está resolvendo. Principalmente ali na parte de geração de ideias, eu vejo muita gente perdida, às vezes quando está fazendo curso, quando está fazendo o bootcamp ali, que a pessoa não está conectando os pontos, que ela não está preocupada em entender. Não está preocupada se ela realmente entendeu qual que é o problema, o que ela está resolvendo ali de fato. Ela está só preenchendo, só seguindo o processo e não é sobre isso. É sobre você ser uma pessoa curiosa, sabe? Criancinha de 5 anos que fica perguntando por quê, mas por quê? Por que que funciona assim? Isso você leva tanto para essa parte da construção, da sua execução dos seus entregáveis como profissional de UX, e tanto dentro da empresa, quando você estiver dentro de uma empresa trabalhando, ou se é que você já está fazendo isso. Não ser uma pessoa que só recebe coisas e faz, sabe? A gente já paga para pensar. Você vai ter muito mais valor como profissional se você é uma pessoa que pensa, que questiona sobre aquilo que está sendo feito, que busca entender, que não tem, não carrega conformidade naquilo que você está fazendo, sabe? Pessoal que não se conforma, mas, putz, eu não entendi, não está claro para mim ainda o porquê que a gente está seguindo essa direção, que problema que a gente está resolvendo. Então, tenham curiosidade, tenham interesse real e genuíno em entender aquilo que você está fazendo e não só preencher ou seguir processos, tá bom? Legenda Adriana Zanotto